Prepare-se para adentrar nos meandros da história das santidades, onde coragem, sacrifício e devoção se entrelaçam em uma trama envolvente. Hoje, trazemos à luz a saga de um dos grandes líderes da Igreja, São Clemente Romano. Sua vida é uma jornada de resistência contra a opressão, de milagres que desafiam as leis da natureza e de uma fé inabalável que transcende as fronteiras da morte. Em um mundo onde a verdadeira devoção era punida com o exílio e a morte, São Clemente ergueu-se como um farol de esperança, guiando seus seguidores através das trevas da perseguição. Mas sua história guarda segredos ainda não revelados, mistérios que desafiam a lógica e desvendam os segredos do poder divino. Acompanhe-nos nesta jornada fascinante enquanto exploramos os feitos extraordinários e os desafios inimagináveis enfrentados por este notável líder espiritual. Prepare-se para ser cativado pela grandiosidade da fé e pela coragem dos santos que moldaram o curso da história. Uma brisa agradável acariciava as árvores, cujas folhas já começavam a cair, e a luz tênue do crepúsculo banhava com delicadeza a imponente mansão em estilo romano que se erguia no centro do jardim. No interior da casa, entretanto, o clima não acompanhava o frescor e a leveza do entardecer. Não era difícil entrever que algo transcorrera diferente do desejado. Um homem, andando de um lado para outro com visível impaciência, parecia não saber bem que rumo tomar. Com os lábios semi-cerrados, pronunciava palavras quase incompreensíveis. Qual será a melhor forma? Como fazer? Passava ele a mão pela cabeça, recordando os episódios da manhã. Seu olhar se iluminava pelo ódio que se reacendia com os pensamentos e seus passos inquietos voltavam a se suceder. Auxidiano, este era o nome de nosso personagem, fora enviado da capital do orbe ao querconeso táurico, a crimeia de hoje, pelo imperador Trajano. Para quê? Havia na região uma pedreira, de onde se extraía mármore. A fim de garantir a mão de obra, para lá tinham sido deportadas inúmeras pessoas inculpadas de um grande crime para os conceitos da época, ser cristão. Era um desses criminosos que preocupava Auxidiano naquele fim de tarde. Sim, tal exilado era o sumo pontífice, mais tarde conhecido como São Clemente Romano. A origem deste santo varão é cercada de mistério. Segundo alguns autores era ele de berço ilustre, filho do senador Faustiniano, parente dos imperadores Vespasiano, Tito e Domiciano. Para outros, nascerá no seio de uma família de escravos, tendo sido posteriormente liberto. Indiferente é a condição de seu nascimento, pois, considerando-o com vistas sobrenaturais, ambas as versões se coadunam, era pontífice da Santa Igreja, dignidade máxima que alguém pode ascender, tendo sido antes liberto da escravidão do pecado pela redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Irineu afirma que ele se encontrara com os apóstolos, e guardava vivo em seus ouvidos à pregação deles e diante dos olhos à sua tradição. Outros cronistas o identificam com quem for elogiado por São Paulo na carta aos filipenses, trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão inscritos no Livro da Vida. Assim, antes de sentar-se no trono de Pedro, ele se comportava como digno sucessor do apóstolo das gentes em seu zelo e dedicação pela causa cristã. De tal modo estava imbuído do Espírito de Cristo e por ele se deixará assumir, que sua convicção e exemplo eram um constante convite para seguir o Salvador. Inúmeros pagãos abraçavam a fé e os cristãos se lançavam com generosidade nas vias estreitas da perfeição. Uma dessas almas foi a nobre Flávia Domitila que, por intercessão dos santos Nereu e Aquiles, dele recebeu o sagrado véu da virgindade, selando depois com seu sangue esta valorosa entrega. Se é verdade que a glória de São Clemente cruzou os séculos, muitos detalhes de sua vida, todavia, não se conservaram. O que não nos impede de tentar dela formar um esboço, imaginando, a partir do que passou para a história, algumas cenas de sua existência, como a narrada nas linhas iniciais deste artigo. Quem toma contato com a vida deste santo e sabe que ele foi um dos primeiros sucessores de São Pedro poder-se-ia perguntar, como terá sido eleito? Para responder à questão, que se avalece a pena voltar a atenção para a própria figura do pescador, como o descrevem os evangelhos. Enquanto lançava as redes no lago de Genezaré, tudo se apresentava a Simão com a perspectiva comum dos homens de seu tempo. Inesperadamente o Divino Mestre o chama e faz dele o Príncipe dos Apóstolos, pedra sobre a qual seria erguida a Santa Igreja. Nosso Senhor sobe aos céus e continua de algum modo presente na terra na pessoa de seu vigário, que inceta a grande obra de conversão do mundo. Os anos se passaram e ele via as palavras do Salvador se realizarem. Tornará-se pescador de homens e apacentava as ovelhas do Senhor. Mas, para isso, quantos obstáculos, perseguições, heresias, enfim, quantas adversidades teve que enfrentar com ânimo forte. Decorrido o tempo, sentia-se aproximar o cumprimento da derradeira profecia de Jesus. Quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te singirá e te levará para onde não queres. Avizinhava-se o dia de seu martírio e São Pedro não se preocupava consigo, pois sabia que reencontraria aquele a quem tanto amava e por quem tanto ansiava. No entanto, o que seria da igreja? Com sua partida, quem a guardaria do erro, a protegeria nos perigos, a fortaleceria nas dificuldades? Quem a guiaria rumo à perfeição que Deus lhe reservara? Seus olhos, tomados de preocupação, percorreram um a um dos fiéis e pousaram em clemente. Contemplando sua alma, Pedro podia fazer suas as palavras de Simeão, agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, pois encontrará resposta para suas preocupações. O ardente amor a Deus daquele varão incendiaria toda a igreja, sua prudência e sabedoria aguardariam e, em sua pessoa, Nosso Senhor continuaria a guiá-la. A santidade do escolhido foi o apoio seguro para o holocausto do primeiro pontífice, a garantia da perenidade da esposa mística de Cristo. É o que se pode conjecturar pela narração de Tertuliano, que afirma ter sido São Pedro quem, na hora de sua morte, elegeu São Clemente como seu sucessor no episcopado romano. Deus, porém, lhe teria exigido uma prova de amor desinteressado, pois quem assumiu a cátedra de Pedro, como registra a história dos papas sem revelar os motivos, foi Lino. Em seu coração não dominava a ambição, o desejo de projeção ou de mando. Pelo contrário, ele pôs em prática o que mais tarde aconselharia, quem de vós é generoso, compassivo e cheio de amor. Diga a ele, se por minha causa existe revolta, briga e divisões, eu vou-me embora. Irei para onde quiserdes, e farei o que a multidão ordenar, para que o rebanho de Cristo viva em paz com os presbíteros constituídos. Ali no sucedeu Anacleto e só com a morte deste, afinal, subiu Clemente ao sólho pontifício, por volta do ano 88 da era cristã. Como bom pastor e pai, ele apacentava o rebanho do Senhor curando e também admoestando, para cumprir o ensinamento das escrituras. Quem poupa a varaldeia seu filho, quem o ama, castiga-o na hora precisa. Quando por volta do ano 95 lhe chegou a notícia de que os membros da comunidade cristã de Corinto, que já haviam sido objeto das preocupações de São Paulo, seguiam enfrentando-se em constantes conflitos e divisões, dirigiu-lhes a famosa carta que constitui o primeiro exercício do primado romano depois da morte de São Pedro. Nas primeiras linhas ele anuncia claramente o motivo da missiva, não se anda mais segundo as diretrizes dos seus preceitos, nem se comporta mais de maneira digna de Cristo. Ao contrário, cada um anda segundo as paixões do seu mau coração. Empregando muita delicadeza e tato, a seguir São Clemente une-se aos esforços dos coríntios de Deus. Estamos no caminho da perfeição, estamos na mesma arena, e o mesmo combate nos espera. Deixemos, portanto, as preocupações vazias e inúteis, e sigamos a norma gloriosa e veneranda da nossa tradição. Vejamos o que é bom, o que agrada e o que é aceito diante daquele que nos criou. Tenhamos os olhos fixos no sangue de Cristo, e compreendamos como é precioso ao seu Pai. Derramado pela nossa salvação, trouxe ao mundo a graça do arrependimento. Uma vez apontado o erro, procura elevar-lhes a mente, mostrando a grandeza do chamado que Deus nos fez, dá conselhos e explicações de ordem prática e os exorta à perseverança nas adversidades. Contudo, a carta aos coríntios é, mais do que a solução para um problema concreto, uma ampla e belíssima descrição da identidade da Igreja nascente de sua missão. Pois, se em Corinto se verificaram abusos, observa Clemente, o motivo deve ser procurado no enfraquecimento da caridade e de outras virtudes cristãs indispensáveis. Para atingir seu objetivo, o pontífice ressalta que a Igreja tem uma estrutura sacramental e não uma estrutura política. O agir de Deus que vem ao nosso encontro na liturgia precede as nossas decisões e as nossas ideias. A Igreja é sobretudo o dom de Deus e não nossa criatura, e por isso esta estrutura sacramental não garante apenas o comum ordenamento, mas também esta precedência do dom de Deus, do qual todos necessitamos. São Clemente mostra também como formamos um corpo em Cristo e como neste corpo deve reinar a unidade e não a desordem. Apresenta-se como um defensor da hierarquia e do cumprimento do dever e, não só admira a disciplina militar, mas a propõe como exemplo a ser seguido no interior da comunidade. Quem contempla a dedicação e o cuidado dispensados por este Papa à comunidade de Corinto tende a imaginar que a barca de Pedro se engrava, à época, um mar tranquilo, e que o vigário de Cristo não tinha outra preocupação além do progresso espiritual de suas ovelhas. Ora, a realidade era bem diversa. Tão logo termina a saudação, na mencionada carta aos Coríntios, ele recorda os tempos difíceis em que viviam, irmãos, pelas desgraças e adversidades imprevistas que nos aconteceram uma após outra. Com efeito, após a morte do imperador Nero, no ano 68, veio um tempo de paz, perdurando no reinado de Vespasiano e no de Tito. Sem embargo, ao subir Domiciano ao trono, em 81, nova tempestade se armou, pois o imperador pretendia fazer-se adorar como Deus por seus súditos, ao que os cristãos não podiam se submeter. Tal negativa, acrescida de uma questão financeira, fez renascer com vigor o ódio dos pagãos, e o clima de terror, perseguição e morte se restabeleceu. Não obstante a proibição mais rigorosa do cristianismo, este continuava a se robustecer. No ano 98 Trajano assumiu o governo do Império, continuando a perseguição de seu predecessor. Diante daqueles que consideravam a perseverança na religião um crime, São Clemente foi acusado de sacrilégio, impiedade, desobediência aos editos imperiais e blasfêmia contra os deuses. Se grande era a antipatia nutrida em relação ao comum dos cristãos, esta se potencializou para com quem era considerado a alma e cabeça do cristianismo. Ante o tribunal, a condição da liberdade era apenas uma, negar a fé e sacrificar aos deuses. O santo pontífice se recusou. Numerosas foram as tentativas de persuadi-lo, pois sua apostasia traria atrás de si boa parte da cristandade. Tudo em vão. Ele se mantinha irredutível. Por decreto imperial foi deportado ao quersonezo táurico para trabalhar na pedreira. Muitos fiéis o acompanharam voluntariamente no infortúnio. Longe de intimidar-se, ele tirou de seu exílio grande proveito para o cristianismo, pois, à luz dos milagres que realizava, o povo a corria em massa para vê-lo. Pregando Jesus Cristo aos bárbaros, ele convertia centenas de pessoas e administrava-lhes o batismo. Os ídolos foram derrubados, seus templos demolidos, talados os bosques a eles dedicados e, no período de um ano, erguidas setenta e cinco igrejas em honra do verdadeiro Deus. Este foi o motivo que determinou o envio de Ausidiano para lá, com ordem de reverter a situação por meio de suplícios, e nestas circunstâncias o encontramos na abertura deste artigo, preocupado com o tipo de morte que daria ao romano pontífice. Finalmente escogitou um modo pelo qual, pensava ele, até a memória do santo padre seria apagada, lançá-lo-ia em alto mar com uma âncora presa ao pescoço, para que os cristãos não pudessem conservar suas relíquias e acabassem por esquecê-lo. O mal parecia vencer. A realidade, porém, era bem outra. Pouco tempo depois de sua morte, os discípulos de Clemente se uniram para pedir a Deus que revelasse o paradeiro do corpo do seu santo pastor. Durante a oração, o mar se retirou e, acompanhando a pé enxuto o movimento das águas, acharam uma pequena capela de mármore, com uma estrutura admirável, construída por mão de anjos, onde repousava o corpo do santo mártir, e ao lado a âncora, que for o instrumento de seu suplício. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com estas palavras, o divino Redentor firmava a imortalidade de sua esposa mística e a promessa de sua vitória diante das inúmeras lutas, provas e contrariedades que haveria de enfrentar. Em todas as fases históricas os infernos empreenderam terríveis investidas contra a igreja, mais ou menos sutis ou violentas, em função das circunstâncias concretas, que em cada período, todavia, houve também almas especialmente chamadas, cuja perseverança e fidelidade serviram de instrumento para a realização da divina promessa. O terceiro sucessor de Pedro foi um desses sólidos baluartes que marcam a história da igreja. Pairando acima das sangrentas perseguições, soube ser fiel transmissor do Espírito de Cristo, que a orira com ardente fervor em São Pedro e São Paulo. Corrigiu o erro, ensinou a verdadeira doutrina, estimulou e fortaleceu a virgindade, fez brilhar a ordem e a hierarquia. São Clemente Romano, em suma, fez a igreja vencer e crescer de modo admirável durante seu pontificado. Pessoas detestáveis, cheias de todo tipo de maldade, tão enraivecidas no seu furor, entregaram-no as torturas. Mas o Altíssimo é o defensor e o escudo daqueles que cultuam, de consciência pura, o seu nome excelso. Os que suportaram com confiança, herdaram glória e honra, foram exaltados, e Deus os inscreveu no seu memorial pelos séculos dos séculos. Talvez a humildade não permitisse ao Santo Pontífice compreender o quanto estas palavras se aplicavam a quem as escrevia. Curiosidade fascinante sobre São Clemente Romano é o mistério que envolve o seu martírio e o subsequente descobrimento de seu corpo. Após sua execução, seus seguidores buscaram desesperadamente o seu corpo para preservar suas relíquias sagradas. No entanto, em vez de encontrar seus restos mortais no local do martírio, descobriram uma pequena capela de mármore, construída miraculosamente por mãos celestiais, onde repousava o corpo do Santo Mártir ao lado da âncora que foi usada como instrumento de seu suplício. Este fenômeno inexplicável só adiciona camadas à aura de mistério e milagre que cercam a vida e a morte de São Clemente Romano. Minha oração. Glorioso São Clemente Romano, protetor dos que sofrem perseguição, intercede por nós diante do trono divino, em tempos de tribulação e aflição. Com coragem inabalável enfrentaste o martírio, erguendo a bandeira da verdade e da fé. Teus milagres ecoam através dos séculos, testemunhando o poder da graça que nos ergue. Ó Santo Mártir, exemplo de devoção, guia-nos pelos caminhos da justiça e da luz. Fortalece-nos nas horas de provação e concede-nos a coragem de seguir Jesus. Que tua intercessão seja nosso amparo, em meio às tempestades e aos desafios da vida. Que possamos, como tu, permanecer firmes na esperança e encontrar em Cristo a verdadeira guarida. São Clemente Romano, rogai por nós. Para que, como tu, possamos testemunhar. A vitória da fé sobre todas as adversidades. E alcançar a glória eterna nos céus a brilhar. Amém. Fascinante história de São Clemente Romano, um símbolo de coragem e devoção que desafiou a opressão e testemunhou milagres extraordinários. Sua vida é um testemunho vivo do poder da fé em meio à adversidade. Compartilhe esta mensagem inspiradora e deixe que sua história ressoe nos corações daqueles que buscam esperança e fortaleza. Junte-se a nós no canal Hoje na História das Santidades para explorar mais sobre os santos que moldaram o curso da história. Não se esqueça de compartilhar e deixar o seu like para que mais pessoas possam se inspirar neste legado de fé e coragem.